Música Música é mais ou menos assim, cara Diz pra mim Pra alcançar o que tu quer Tem que correr Tem que fazer Por merecer Não, cara, tá muito ruim, mano Tá muito ruim, tem que melhorar, cara Tô sendo sincero com você Realmente, melhorar é pouca coisa, mas vai ficar Legal, cara, tem que melhorar Tem que fazer esforçar, você tá ligado Mas é isso mesmo, tá de boa, cara Mas vai dar certo, vai dar certo Se não, melhor vai dar certo Valeu, tranquilão Só força, cara Tem que melhorar, cara Tá muito ruim, pô Ué, não é? Solta um trem desse aí Nossa, mãe, que decepção Eu Fui atrás de várias pessoas Fui atrás, fui no mercado Fui no hotel Fui em vários lugares Pra ver se alguém me ajudava Produzir minha música Nossa, eu acreditava tanto E ninguém quis me ajudar, mano Complicado Se eu pudesse te ajudar Você sabe, tô cheio de conto Tanto é difícil Mas não perde a esperança não Vai à luta Você consegue Eu confio em você É, mãe, eu vou tentar Eu vou ver o que eu consigo fazer Eu vou correr atrás Eu não vou deixar ficar nisso mesmo, não Eu vou Eu vou fazer por onde Eu acredito no meu talento também É isso aí, mãe Eu vou dar um jeito Eu vou fazer por onde Mãe, eu vou lá, tá? Como eu te disse Eu vou embora pra Belo Horizonte Vou correr atrás do meu sonho E se Deus quiser Eu acredito no meu talento Vai dar tudo certo, tá? Fica com Deus Meu Deus, meu filho Vai com Deus Boa sorte Muito obrigado, mãe Fica com Deus, tá? Quero de volta Tá bom, tchau Você viu aquela questão daquela menina lá? Deu rumo Deu rumo É doido Nossa É tirado demais, cara Vocês viram a atenção daquela menina Tem que ser, né não? Não, não, não Ei, mano, esquece a nave aí, velho Que naveira, bicho doido É doido, velho É monstro, hein, cara É navão Beleza, mano Ah, mano Olha quem é O doido doido Olha aí Calcadou, velho Veja, vem, olha o cara E aí Beleza, belezinha, cara E aí, bacana Você subiu, meu parceiro Beleza, mano E aí Mano, correndo atrás do meu sonho, parceiro Tinha ir pra Belo Horizonte, tá ligado? Vocês lembram daquela música lá, mano Que eu mostrei pra vocês daquela vez? Vem lá, quem tem ela, mano? Pois é, mano Eu produzi ela Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou Existe uma frase em meu parceiro Que é a pura realidade nesta vida O cair é do homem Mas o levantar é de Deus E é assim que o MC Rick e a Gaeça se levantam As decepções fizeram parte da minha estrada Passei por muita luta nessa minha caminhada Mas eu tive fé E nunca desisti Vou mostrando o meu talento E hoje eu porto de MC Diz pra mim Pra alcançar o que tu quer Tem que correr Tem que fazer Por merecer Pois nessa vida poucos querem te ajudar Te dar a mão Vou te levantar Na sua luta Poucos estarão contigo Oi, não importa se você tem muito amigo Somente Deus Nunca vai te abandonar E tal Diz pra mim Pra alcançar o que tu quer Tem que correr Tem que fazer Por merecer Pois nessa vida poucos querem te ajudar Te dar a mão Vou te levantar E tal As decepções fizeram parte da minha estrada Passei por muita luta nessa minha caminhada Mas eu tive fé E nunca desisti Vou mostrando o meu talento E hoje eu porto de MC Na sua luta poucos estarão contigo Oi, não importa se você tem muito amigo Somente Deus Nunca vai te abandonar E tal Diz pra mim Pra alcançar o que tu quer Tem que correr Tem que fazer Por merecer Pois nessa vida poucos querem te ajudar Te dar a mão Te levantar E tal Diz pra mim Pra alcançar o que tu quer Tem que correr Tem que fazer Por merecer Pois nessa vida poucos querem te ajudar Te dar a mão Vou te levantar E tal Sim Por merecer Você pode ser Se eu Comparir E aí